Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Elefone Power 3S versus o Elefone P8 Max, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Elefone Power 3S rodando Android 8.1, do lado direito o Elefone P8 Max rodando Android 7.0. O link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. O Elefone Power 3S possui uma tela de 6.0 polegadas, de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS, protegida pela agulha Glass 4 e o PPI de 402. Já o Elefone P8 Max usa uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, usando a tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 401. O Elefone Power 3S possui o Edge P23, de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Já o P8 Max usa o MT6750T de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. O Elefone Power 3S possui sua câmera traseira, fabricada pela Samsung, frontal pela Omnivision. Traseira de 13 megapixels, com o auxiliar de 5, frontal de 8, com o auxiliar de 5 também. Vale lembrar que nesse modelo, a traseira e a frontal possuem flashes e a traseira grava em 1080p a 30 fps. Já o P8 Max possui a traseira da Sony e a frontal da Samsung. A traseira possui 13 megapixels e a frontal 16. Vale lembrar que nesse modelo, somente a traseira possui flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ambos possuem 4 GB de RAM. O Elefone Power 3S do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz. O Elefone P8 Max do tipo DDR3, numa frequência de 833 MHz. Os dois possuem 64 GB de memória interna, expansível até 256 em ambos os aparelhos. Na parte de conectividade, ambos possuem aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão SD para expandir a memória. O Elefone Power 3S possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS, AGPS, GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a entera Type-C para carga e transferência de dados. Já o P8 Max possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 GHz, GPS e AGPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. A bateria do Elefone Power 3S possui uma capacidade de 6.350 mAh, fabricada pelo Elefone, com entrada de energia de 5V 3A, possui o quick charger e a bateria não é removível. Já o P8 Max possui uma capacidade de 5.000 mAh, fabricada pelo Elefone, com entrada de energia de 5V 2A, possui o quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, corpo e metal, alto-falante na parte de baixo, Elefone Power 3S disponível nas cores rosê e preto, P8 Max preto e vermelho. O Elefone possui 210g e o Elefone 160g. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Antutu dividido pelo valor do celular. O Elefone Power 3S está sendo encontrado por R$ 600,00 nos links na descrição e também no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício dele ficou em 99.07. Já o Elefone P8 Max está sendo encontrado por R$ 540,00 com a nota de custo-benefício de 74.54, com o link na descrição e também no primeiro comentário. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, mas vamos lá. No quesito tela, a Vitória ficou para o Elefone Power 3S por conta que ele possui proteção na tela, Gorilla Glass 4, enquanto o Elefone P8 Max não possui. Tirando isso, as telas são bastante parecidas, mesmo as tecnologias, resoluções diferentes, mas como o tamanho das telas é diferente também, acaba compensando. Processador, a Vitória ficou para o Elefone Power 3S porque ele possui o Helio P23, que é superior ao MT6750T, principalmente em jogos você nota bastante a diferença. Para a tarefa do dia a dia, nem tanto, mas para jogos você nota uma diferença sim. No quesito câmera, quem levou a melhor foi o Elefone P8 Max, porque ele possui uma frontal da Samsung que é superior à frontal da Omnivision que equipa o Elefone Power 3S. Mas, se você é uma pessoa que gosta de aplicar efeitos em foto, talvez a traseira como auxiliar seja mais interessante para você, porque abre um leque maior de opções para você editar suas fotos. Memória RAM e memória interna, quem ganhou foi o Elefone Power 3S, porque ele usa DDR4, enquanto o Elefone P8 Max usa DDR3 no tipo da memória RAM. Conectividade, quem ganhou foi o Elefone Power 3S, porque ele possui um Bluetooth melhor, Wi-Fi com mais opções, tem a opção 5.0 GHz. Ele possui também mais uma opção de GPS, que é o Beidou. Não estou levando em conta o tipo de conexão Type-C, porque isso é um pouco pessoal, tem algumas pessoas que não gostam da conexão Type-C, preferem a USB 2.0. Bateria, o Elefone Power 3S ganhou, por ter 1.350 mAh a mais do que o Elefone P8 Max, e também o Quick Charger dele é mais rápido. Custo-benefício, como vocês acabaram de ver, o Elefone Power 3S ganhou em comparação ao custo-benefício do Elefone P8 Max. Então, chegamos a um placar final de 6 pontos positivos para o Elefone Power 3S, 1 ponto positivo para o Elefone P8 Max. Mas isso, quem decide é você, qual dos dois você compraria? O Elefone Power 3S ou o Elefone P8 Max? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link para você poder comprar os dois, está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então, foi isso, se você curtiu a comparação entre o Elefone Power 3S e o Elefone P8 Max, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.